Presta atenção no que este pastor falou sobre o continente africano. O continente africano está entregue à feitiçaria e ao ocultismo. As religiões afro dominam, cegam e destrói o continente africano. Das 1.800 línguas faladas na África, a palavra de Deus foi traduzida em apenas 150 línguas. As 1.800 línguas faladas no continente africano, a palavra de Deus está escrita em apenas 150 línguas. Eu nasci numa família evangélica e como evangélico a gente sempre procura por pregações de pastores. E eu já ouvi essa pregação, mas nunca tinha percebido o quão essa pregação é perigosa. Não só para mim que sou afrodescendente, mas também para aqueles que não conhecem o continente africano. O pastor se referiu que as religiões de matriz africana, elas dominam, cegam e destruem o continente africano. Mas só que ele não se referiu que a escravidão física e espiritual, mental, dominou, cegaram e destruíram o continente africano. Hoje a maior parte dos africanos não conhecem a história do próprio continente. Não sabem os seus antepassados, não conhecem a sua ancestralidade. Eu mesmo vim conhecer as religiões de matriz africana aqui no Brasil. Este aqui é o mapa das religiões no continente africano. E como podemos ver, as religiões africanas não podem ser a causa da destruição do continente. Pois tem menor percentual dentro do continente africano. E o cristianismo e o islamismo são as religiões mais predominantes no continente africano. E se o S. Pastor não sabe, o continente africano é o continente mais religioso do mundo. Mais religioso. É o continente que mais ora, que mais intercede. Então a gente não pode nunca associar a pobreza com a espiritualidade das pessoas. Ou a pobreza com a fé. A Bíblia Sagrada não está escrita em todas as línguas africanas, porque os europeus nunca amaram o continente africano. Mas sim, eles sempre amaram os nossos recursos. Se eles tivessem amado o continente africano, eles não teriam dizimado povos e acabado com várias línguas africanas nativas. Eles estão no continente há mais de cinco séculos. E mesmo assim, não conseguiram aprender as línguas africanas. 40 milhões de africanos nunca leram a Bíblia. Nenhuma vez sequer. Não possui um exemplar sequer da Bíblia no seu idioma. Das 40 nações mais pobres do mundo, 32 estão no continente africano. É um continente que está sobre a profunda miséria e destruição. E milhões... As pessoas se esquecem que os escritos bíblicos são de acordo com a visão judaica. Já outros povos também tinham seus próprios escritos. Então dizer que o povo africano tinha obrigatoriamente que ler a Bíblia, isso é uma enganação. Por exemplo, na Etiópia existia o quebra negaste. Precisamos rebater e condenar a ligação entre a pobreza e a fé. Ou seja, você está pobre é porque está orando pouco. Então, as causas da pobreza do continente africano não é a fé. Ou a falta da fé. Ou a falta da oração. Vai muito além dessa. E um dos problemas, pastor, é a colonização, é a escravidão, é a exploração e o neocolonialismo europeu. Sabia disso? Dizemos que a Etiópia é uma nação africana que não foi colonizada. Mas eu vou mais além. A Etiópia foi sim colonizada. Não foi colonizada fisicamente igual as outras nações. Mas ela foi colonizada religiosamente. Segundo quebra negaste. Na relação entre rainha de Sabá e rei Salomão. Ela permitiu e aceitou que a religião judaica entrasse no seu reino. E ela abandonasse a religião de matriz africana que era do seu reino. E oficialmente a Etiópia adotou o cristianismo como religião no século IV durante o mandato do rei Ezano. Fazendo da Etiópia uma das primeiras nações no mundo a oficializar o cristianismo como sua religião. Hoje para que a religião cristã fosse uma das principais religiões do continente africano. Várias vidas foram ceifadas. Vários sangues foram derramados. Por exemplo. Kimpah Vita uma profetisa do continente africano foi assassinada por manter a sua fé. Então nós não podemos aceitar essas retóricas de pastores meia boca para dizer sobre o continente africano. E nós africanos nos calarmos sobre isso. Então eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. E também não esqueça de me seguir. E adquirir também o nosso ebook África para Saladalas. Link na descrição desse vídeo. E também na nossa bio. Para mais vídeos. Não esqueça de você me seguir em todas as redes sociais. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado.